Antigamente a gente dizia, ah, toda propaganda dá uma enganadinha no consumidor. Depois do código diz, peraí, não, não pode enganar de jeito nenhum, o jogo tem que ser limpo, tem que ser claro. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Nessa entrevista, eu, Márcia Dias e Adalto Gouveia conversamos com o advogado consumerista Ricardo Morichita Wada. Ele explicou detalhes do Código de Defesa do Consumidor e trouxe alguns alertas para a Hora da Compra. Vamos ouvir. Hoje eu cheguei aqui e disse assim, Adalto, a gente vai ter que falar para o nosso público aprender a ser consumidor. E não é só, começa conosco mesmo aqui. Às vezes a gente faz algumas coisas que não deve. Nossa, e muito, acho que todo dia, viu, Márcia? Tem umas atitudes aí difíceis. Eu acho que o aprendizado para ser consumidor é todo dia, não é não, doutor Ricardo? É isso aí, é todo dia. Mas o mais importante aí é a gente ter a autoestima boa, preparada, ser cidadão, né? Saber que tem gente, cada um tem a sua obrigação, né, Márcia? Quem vende tem que vender direito, tem que entregar, tem que funcionar, né? E quem compra tem que pagar, mas a gente precisa sempre olhar para esse processo e sempre tomar cuidado para não tornar o consumidor culpado, né? Trabalhar a autoestima dele como cidadão, porque é isso que no final do dia faz a diferença. É você saber se você tem direitos, pode exercer e cada um tem a sua obrigação. Então quem vende tem que entregar, tem que funcionar, não pode enganar. Então tudo isso é o que eu acho que a gente vem construindo como sociedade ao longo desses mais de 30 anos aí do Código de Defesa do Consumidor e que a gente comemora todo dia 15 de março, que é o Dia Internacional do Consumidor. O Código do Consumidor, digamos aí, já vai para os seus 30 anos. Tem uma história antes dele e pós ele, doutor Ricardo? Qual é o parâmetro que a gente tem? O que é que melhorou e o que é que a gente ainda precisa? Olha, tem um exemplo aí, Márcia, que fica claro para a gente, né? Antes de 1990, você ia comprar um produto. Como é que você sabia se o produto estava estragado ou não? Se fosse lata, você ia dar uma olhada, ver se estava amassado, enferrujado. Você tinha que cheirar, experimentar antes para ver se estava bom. E hoje, depois do Código, todo produto tem validade. Olha a validade. Se estiver na validade, você está tranquilo. Então, essas são algumas das grandes mudanças que a gente teve do depois do Código de Defesa do Consumidor. Então, o outro exemplo que a gente dizia, né? Esse é só tomar cuidado, porque antigamente a gente dizia ah, toda propaganda dá uma enganadinha no consumidor. depois do Código disso, peraí, não é legal, né? Não tem metade de uma enganadinha, não tem meia enganada, não tem... Não, não pode enganar de jeito nenhum. O jogo tem que ser limpo, tem que ser claro. O que você faz, o que você entrega, o que o produto faz, tem que ficar claro para o consumidor. Não dá para ter, digamos assim, a metade de uma verdade. A metade de uma verdade é uma enganosidade. Então, não pode. Essa é a outra grande mudança que a gente fez. No final, eu acho que é isso. É um jogo mais claro, um jogo mais limpo, ser mais verdadeiro nas relações, porque todo mundo ganha. Ganha o consumidor, ganha também o fornecedor. Às vezes a gente não pensa muito nisso, mas o fornecedor, por exemplo, Adalto, que engana o consumidor, ele prejudica o consumidor, mas prejudica o concorrente dele. Quando alguém diz que vai te vender um quilo de frango e te entrega menos, porque o preço é mais barato, ele está prejudicando o consumidor, mas está prejudicando o outro que está vendendo um quilo mesmo, está entregando um quilo e não conseguiu abaixar o preço. Então, é uma decisão importante para a sociedade. Jogo limpo. O que é, é, o que você tem, tem que entregar, e aí o consumidor faz a escolha e premia aquele que tem qualidade, aquele que tem preço, e toda a sociedade cresce com esse processo. Só antes de você fazer a pergunta, Adalto, sei que você está aí com ela na ponta, eu vou fazer só um gancho aí, e é mais segura, além de tudo, é essa relação mais segura, tanto para quem vende como para quem compra, e no sentido também que o que faz a enganadinha, ele também se prejudica, o cara, eu acho que ele já se ligou nisso, se prejudica, porque eu mesmo como consumidor, se eu ver que eu peguei, é muito mais gelo na hora do frango, do que devia, aí foi mais peso de água, com certeza eu não volto mais naquele mercado não. Se ele burlou lá a data do vencimento, porque tem gente, infelizmente, que ainda faz isso, vai lá e muda lá a etiqueta, a gente também não frequenta mais o lugar. Se o franguinho, vou até falar de frango, porque ele falou de frango, e eu acho que é uma das carnes mais consumidas, hoje, a gente fala bem para o povo, se tiver com aquele cheirinho assim, de velho, eu não compro no outro dia. Tu cheira, é? Não, porque depois você bota no fogo, que pega o tempero, fica com aquela gordura, com um cheiro esquisito. Eu vejo antes. Não, mas vai tão lacrado, Adalto, que não dá nem para abrir. Tem a data de vencimento e tudo. Quando você passa a mão, viu, olha aí, doutor, vamos para a aula agora aqui. Quando você pega o frango, que você vai comprar, que você passa o dedo sobre o plástico, se ele segurar um pouquinho, pode esquecer. É? Mas aquelas que vem soltinho, congelado, aquelas pedaços de passarinho, que vem congelado, dá para fazer não. É nesse daí que eu tive esse problema esses dias. Ó, doutor, essa história que o senhor contou aí, com relação ao que foi antes de 1990, eu não sabia. O Carlinhos aqui ficou espantado. Estou aprendendo agora. Essa história, né, de que a gente não tinha as datas. Cara, incrível isso. Muito bom falar contigo. Deixa eu te falar essa história do frango, que é importante. Porque abriu o frango, você sentiu o cheiro de rançoso, um cheiro, aquele cheiro de estragado, sabe? Que o nariz denuncia, devolve, leva lá. Ele tem que devolver, na hora, o seu dinheiro, por aquilo que você pagou. Isso é grave. Isso é muito grave. Inclusive, tem uma lei, que se chama 8.137, ela complementa o Código de Defesa do Consumidor. Vender produto estragado é crime. Então, enfim, em determinadas situações, se não trocar, dá para chamar até a polícia, de tão grave que é a situação. Por quê? Porque depois a pessoa come, passa mal, não é? Aí fica indisposta, e ninguém tem o direito de prejudicar a saúde do outro. Então, isso que você falou é muito importante. Na dúvida, leva de novo para o mercado, e se o mercado não trocar, leva para o PROCON, vai na delegacia, porque não pode se fazer isso. Está errado. E faz mesmo, que é para fazer valer o direito, né? Com certeza. Ricardo, deixa eu te perguntar duas coisas. Quando você disse a mercadoria estragada, a gente pode relacionar isso também à data de validade? Pode, Adalto. Olha, a lei é clara. Eu vou falar o artigo, mas não precisa guardar, mas é guardar o conceito. O artigo 18, parágrafo 6, inciso 1º, 18, parágrafo 6, inciso 1º, do Código de Defesa do Consumidor. O que ele diz? O produto é impróprio pelo simples fato dele estar vencido. Então, não precisa nem discutir, não precisa nem fazer teste para saber se o produto está estragado ou não. Não, a lei já diz, o produto fora da validade, ele é considerado, por lei, impróprio. E se o produto é impróprio, o que o fornecedor tem que fazer? O consumidor é que escolhe, é a escolha do consumidor. O consumidor pede o dinheiro de volta, se ele quiser, ele troca o produto, e não é o caso da validade vencida, mas às vezes o consumidor pode escolher também, ficar com o produto, mas ter um desconto. Isso vale muito. Às vezes você compra, vamos supor, uma bolsa, que tinha que estar tudo direitinho, às vezes a bolsa está manchadinha ali e tal, aí você tem o direito, comprou a bolsa nova, tem que receber ela em perfeito estado. Aí você vai trocar a bolsa, você gostou da bolsa, não tem outra. Aí o consumidor também pode escolher. Fala, não, eu vou ficar com essa bolsa, eu gostei desse modelo, mas aí o fornecedor é obrigado, por lei, a te dar um desconto. 30% ali, ele tem que me dar um desconto, 30, 50%, dependendo do tamanho do estrago, ou o consumidor pega o dinheiro e compra outra bolsa, vai em outro fornecedor. Tudo isso que eu estou falando, Adalto, está na lei. Então, essas escolhas do consumidor, 18 parágrafos primeiros, é o consumidor quem escolhe, devolve o dinheiro, troca o produto, ou o consumidor, se ele quiser ficar com o produto, ele fica, mas tem direito a um desconto. Tem que pedir o desconto. Então, tudo isso é para proteger, para criar essa regra clara para todo mundo. Ô, Ricardo, o que você me fala da venda casada? Eu tenho assistido muito e visto muito esse tipo de ação no comércio. Adalto, isso é preocupante, por quê? Porque o código quer garantir a liberdade. O consumidor não é obrigado a comprar mais do que precisa, ou mais do que ele quer. E a venda casada é exatamente isso. É quando ele diz assim, olha, se você quiser levar esse produto, que eu sei que você quer muito, você tem que levar esse outro. O consumidor diz, mas eu não quero outro, mas senão eu não vendo. Se ele fizer isso, venda casada, é proibido, é considerado prática comercial abulviva. O fornecedor que fizer isso, e olha, isso é importante, o consumidor não precisa nem fazer a compra. Se ele denuncia esse fornecedor, fornecedor, o fornecedor fica sujeito a multa aí, que vai de 500 a quase 10 milhões de reais. Então, não é pra fazer mesmo. O consumidor tem que ter a liberdade de escolher aquilo que ele vai comprar. Tem um caso famoso, Adalto, se der tempo aqui, eu vou comentar, acho que todo mundo vai se lembrar. Antigamente, tinha uma rede muito famosa, de hambúrguer, de sanduíche, que tinha um produto, que era um brinquedinho. E às vezes a criança ia lá só por causa do brinquedo. Mas ele dizia, não, não, eu não vendo o brinquedo separado, tem que comprar o sanduíche, o suco, a sobremesa, porque aí o brinquedo vai de graça. Ele fazia isso, aí ele foi processado e ele parou. Há mais de 10 anos ele não faz isso. Então, só pro consumidor saber, ele pode comprar os produtos separados, então ele não é obrigado sempre a contratar os dois pra ter o direito a um. Então, essa é a regra geral do Código de Defesa do Consumidor. Ele proíbe essa venda casada. Doutor Ricardo, aí o senhor falou agora em lanchonete, fast food, coisa do tipo, e combo entra também nesse pacote de casado? Olha, mas o combo, ele pode, porque o combo, você pode comprar separado, se você quiser, mas você pode comprar o combo, o que tem geralmente um desconto e uma vantagem. a pegadinha aí qual é? Pra ter o combo, tem que ter o separado. Se não tiver o separado, pode ser um problema. Aí pode ser uma venda casada. Certo. Importante. Até porque a gente tá falando pro público e eles se identificam, né? Pô, será que aquele meu lanche lá, aquele que eu sempre gosto e tal? Então o pessoal tem essas articulações aí. A gente sabe que na Semana do Consumidor tá aparecendo aí um monte de promoção, né? O objetivo, claro, é conquistar o consumidor, a turma pra ir visitar mais. Quais são os pontos de alerta que a gente tem que deixar pro pessoal aí nessa semana se preocupar mais? Ô, Márcia, tem muitos ditados populares que trazem muitas verdades, né? E tem um que diz assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é a vida é dura, não tem almoço grátis, tudo tem um preço, então fica de olho. Quando a oferta é demais, você tem que se acautelar. É um cuidado que o consumidor precisa ter. Então essa é a mais importante dica pra todo consumidor. Olha, tá muito vantajoso, tá demais, cuidado, presta atenção, verifica se é mesmo aquele produto. Hoje tem muito produto que parece que é, mas não é, que às vezes é falsificado, então precisa ficar de olho. Tem produto que ele não vai entregar na hora, vai entregar depois, você compra pra receber daqui a três meses, então precisa ficar de olho. Olha, é aquela história, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia e toda cautela é pouca. Então o consumidor que tá no mercado tem que se acautelar. Essa é a principal dica. perguntar, conversar. Hoje em dia tem muita compra pela internet, né? A gente tem visto aí, muita gente entrando e comprando na internet. Antes de sair lá apertando o botão e comprando, dá uma olhada, pergunta lá pra empresa, se der tudo errado, o produto não chegar, atrasar, chegar quebrado, o que que ela faz? Manda um e-mail, pergunta, manda o WhatsApp, abre o WhatsApp e fala com ela. Se ela não te responder e não te garantir, imagina depois que você comprar e der o problema, como é que vai ser a relação. Então, todas as experiências aí, que muito consumidor já foi lesado, e que a gente olha pra experiência dele, pra tomar cuidado. Então, cautela é importante. Eu me lembrei daquela questão de buscar informação, né? Hoje a gente tem o reclame aqui, né? Que dá pra fazer uma avaliação, buscar aí como é que essas empresas, esses fornecedores estão avaliados. Acho que é uma boa dica também pro nosso ouvinte, doutor? É uma boa dica, sim. Faz parte dessa prevenção, né? Olhar no reclame aqui, no consumidor.gov.br, que também tem muitas reclamações ali, que é um site do governo, né? Um site do Ministério da Justiça. Então, vale a pena estar de olho. E tem também os PROCONs, que geralmente soltam alertas, informações. Olha, hoje a informação está em todo lugar. Então, pra buscar ela, é mais fácil. E pra não cair também numa armadilha, procure informações, geralmente, que são avalizadas do governo, dos veículos de imprensa, da Rádio Nacional, por exemplo, que faz um trabalho sério. Então, procura sempre saber quem é que está falando. No dia a dia, você sabe. Tem aquele, você tem um amigo, que às vezes é mais brincalhão, mas você tem aquele que está sempre com as informações mais certas. Então, saber também onde buscar a informação faz a diferença. É verdade. É verdade. Muito bom. Mais alguma pergunta, Adalto? Não, eu só queria exemplificar pegando o gancho do Ricardo sobre produtos. Uma coisa bem simples, Ricardo, que eu já vi acontecendo aqui. Inclusive, eu caí nessa. Eu vou comprar uma carne, aquela carne bonita e tal. O preço está ótimo. Oh, que preço bom. Tem que estar ótimo mesmo, quer dizer que está carne. É. Normalmente, a diferença de um estabelecimento para o outro, esse foi aí de quase R$ 6,00 o quilo. Eu falei, opa, vou comprar aqui. Aí estava aquele bife bonito, assim, na, na, demonstrando e tal. Falei para o rapaz, ah, me vê um quilo desse bife, né? Contra fileta, tão bonito e tal. Aí eu não prestei atenção. É o que o doutor Ricardo está chamando a atenção, né? Eu paguei, quando eu cheguei em casa, não era nada daquele bife que estava exposto. Aí eu falei, ué, mas o que aconteceu? Será que deteriorou? Acabou, eu voltei lá no, no, na, na, onde eu comprei. Falei, moço, eu comprei uma carne aqui, expliquei e tal. Ele falou, não, mas é essa. Eu falei, não, eu quero essa que está aparecendo, que vocês estão mostrando aí, toda vermelhinha, bonitinha. É, é. Não, essa aqui é só disposição. Falei, não, mas é essa que eu quero. Enfim, resumindo, eu devolvi e peguei meu dinheiro de volta. Eu desço, só rindo mesmo, eu não estou para chorar. Muito bom, Adalto, porque é isso. Se cada vez mais a gente acreditar que a gente tem direitos e que a gente é o principal agente que pode fazer a mudança, a gente está ajudando. A gente mesmo, o nosso bolso, a nossa condição de pessoa, porque ser enganado é muito ruim para qualquer um, ninguém merece ser enganado, mas a gente ajuda o país a crescer também, porque cada vez que você reclama, você está se ajudando, mas está ajudando também o seu país, porque você está ajudando aquele comerciante que é honesto, aquele que entrega aquilo que ele está vendendo, aquele que vai na competência, não vai no engano, não vai na fraude. Então, a gente costuma dizer, a defesa do consumidor, ela protege individualmente cada um, mas ela ajuda o país a crescer e a ser um país mais justo para todo mundo. Eu acho que esse é um recado importante. É quando a gente, cada um faz a sua parte e precisa, porque não vai ter um PROCON em cada esquina, não vai ter uma delegacia de polícia em cada esquina para ir lá. Então, a gente tem direitos, a gente pode, por si só, exercer. Como você fez aí, Adalto? Você foi lá e disse, me dá o meu dinheiro de volta, porque não está correto que você fez. E ele é obrigado a dar. Então, cada vez que a gente faz isso, a gente está ajudando o bom comerciante, a gente mesmo, mas está ajudando o nosso país a crescer com uma estrutura correta. Muito bom. Essa é a mensagem para a defesa do consumidor no dia 15 de março. Ricardo Morixi está o Ada com a gente, advogado consumirista, muito, muito obrigada. Maravilhoso assunto. Rendia muito mais. Nossa, e ele fala bem de nós, bom dia e tal, a gente vai aí quase uma hora conversando. Você está sentado aqui do nosso lado, doutor Ricardo, que bom, muito bom tê-lo por aqui, viu? Quer deixar contato para o público? Quer que o pessoal te encontre aí para tirar alguma dúvida? Fique à vontade. Olha, eu sou professor de Direito do Consumidor, né? Então, se quiser ter dúvida, se quiser mandar pelo e-mail rm.idp.edu.br. A gente está sempre à disposição, mas se mandar para o programa, o programa manda aqui também, a gente responde. E é um grande prazer estar com você, Márcia, com a Dauta aí, nesse serviço público maravilhoso que é a rádio, viu? Muito obrigado aí pelo convite. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Obrigado.